Você é técnico de enfermagem e pensa em fazer farmácia. E aí, é uma boa ou não é? Vou falar um pouquinho de farmácia. Galera, lembrando que eu tô fazendo esses vídeos a pedido de vocês, pessoas que são técnicas de enfermagem que estão na dúvida entre fazer enfermagem e biomedicina, fisioterapia, farmácia. Então, eu vi um comentário, achei até maldoso o comentário. A pessoa falou assim, nossa, até ele tá incentivando as pessoas a saírem da enfermagem. Tô fazendo um vídeo a pedido de vocês, vocês pediram pra passar um pouco de outras áreas. Eu nem sou da área, tô falando do que eu sei daquela área. Se eu for pra eu recomendar, vou recomendar que você faça enfermagem porque é o que eu vivo, é o que dá certo pra mim, que deu certo pra mim, dá certo pros meus alunos que realmente querem ser enfermeiros acima da média. Agora, pra quem não quer seguir enfermagem, não tem que seguir enfermagem porque você é técnico de enfermagem. Você é técnico de enfermagem, você pode ser enfermeiro, como você pode ser outras coisas. Inclusive, farmar numa área fora da área da saúde, eu conheço técnicos de enfermagem que fizeram direito, por exemplo. Então, tô só colocando aquilo que tem pedido aqui. Então, cuidado pra não achar que o que você pensa é o que eu penso, tá? Você não me conhece. Então, você apenas ouve um pouquinho do que eu falo, tá? Então, eu tô falando aqui embasado em experiência. Agora, cabe cada um entender um pouco do vídeo, né? Se o vídeo não serve pra você, então você já sabe, né? Não assista. E, pra você que gosta do conteúdo aqui, ó, não deixa de curtir, compartilhar. Seja membro, seja inscrito, compartilhe, porque é importante pra gente difundir conhecimento e informações, né? Muito melhor do que aquelas pessoas que tentam vender alguma coisa forçada pra você. Aqui eu tô passando informações 0800 pra que você possa tomar decisões importantes na sua vida. Bora lá? Bom, farmácia. Eu trabalhei na faculdade, eu já fui coordenador de enfermagem, obviamente, né? As coordenações eram do lado, então eu tinha uma... Eu lembro até o nome dela, né? A Vivian, era coordenadora da farmácia. A gente conversava bastante, a gente discutia o mercado de trabalho para os alunos, né? Eu na enfermagem, ela na enfermagem, então era um papo bem bacana. E uma coisa interessante que muitas pessoas, mas muitas pessoas talvez não tenham a dimensão é grande parte das pessoas, é uma maioria, tá? A maioria pensa na farmácia como farmácia, né? A farmácia é estabelecimento. E não necessariamente o curso de farmácia é só para trabalhar em uma farmácia, tá bom? Então talvez em uma sala de aula a massa pensa em trabalhar em uma farmácia. Mas existem diversos outros leques, outros caminhos que um farmacêutico pode seguir. Então vamos lá. Existe a indústria farmacêutica, que também você pode, como farmacêutico, trabalhar na indústria farmacêutica. Então é uma área mais de pesquisa, é uma área que você tem que envolver muito essa parte farmacológica. Então é um leque importante que as pessoas meio que entram no curso de farmácia pensando apenas no estabelecimento. Então tem a parte da indústria. E eu te falo, falando de remuneração, é uma remuneração excelente, muito boa. Olha só, grande parte dos fabricantes de medicamentos são empresas brasileiras? Não. Grande parte são empresas o quê? Internacionais, são empresas multimilionárias. Então, ou seja, lá o problema não é dinheiro. O problema lá é ter pessoas qualificadas. Então, quem é muito inteligente, estuda bastante, se aprofunda e entra na indústria farmacêutica, ele tem um bom reconhecimento. E não necessariamente ele vai trabalhar no Brasil, dependendo do nível da pessoa, ele pode trabalhar até na matriz, que provavelmente, em alguns casos, acaba sendo fora do Brasil. Então isso é muito importante para quem gosta muito de ciência, gosta muito dessa parte. Então a indústria farmacêutica vai absorver muito bem esses tipos de profissionais. Existe uma outra parte da farmácia também, que está entrando mais em voga agora, além do balcão, que a gente fala assim, a parte do pessoal que quer trabalhar com estética. Então tem ali algumas resoluções, obviamente tem algumas brigas por parte da medicina, querendo impedir, até por conta do ato médico. Então tem a parte da estética também, que o farmacêutico pode atuar. Então a galera migrando para a parte da estética, que trabalhava na farmácia, agora quer mexer com algo mais nesse sentido. Então existe essa possibilidade de você empreender e não montar uma farmácia. Empreender e montar um estabelecimento para cuidar de pessoas, para fazer alguns procedimentos, enfim. Então isso é muito importante. Uma outra parte que é um pouco restrita e também esquecida e não treinada na faculdade, é o farmacêutico hospitalar. O farmacêutico hospitalar é aquele profissional que vai trabalhar na farmácia central do hospital e dependendo do tamanho da instituição, ele também pode trabalhar em alguns setores. Por exemplo, numa UTI a gente tem uma farmácia interna. Ali pode ter um farmacêutico ali dentro. Não sei se é uma recomendação que seja farmacêutico ou uma atendente de farmácia que trabalha ali, ou auxiliar de farmácia. Não sei como é que funciona a hierarquia lá na farmácia, se alguém souber para te colocar aqui. Então existe a possibilidade de trabalhar dentro de um hospital com a dispensação de medicamentos, compra dos medicamentos, armazenamento. Então, ou seja, tem um trabalho incrível dentro do hospital que muitas pessoas não têm o conhecimento para trabalhar ali dentro. As pessoas até procuram por cursos para ser direcionadas para trabalhar no hospital e acabam talvez não encontrando. Encontram muito a parte mais clínica da farmácia que direciona para a farmácia. O estabelecimento. Então, olha só o leque. E aí quando a gente pega esse leque de farmácia institucional, no caso do hospital, existe uma grande demanda para home care. Home care tem farmácia igual ao hospital e é uma farmácia gigante. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar, tanto que o home care é maior que o hospital. O hospital tem um limite físico, onde as pessoas estão internadas ali dentro. O home care, as pessoas estão hospitalizadas dentro das suas casas. Mas para abastecer toda essa logística, lá no setor, precisa, não é só de um farmacêutico, não, de vários. Então, precisa desse profissional trabalhando lá para que esse profissional possa, de fato, falar assim, poxa, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que dispensar o medicamento certo. Pensa só. Uma coisa é dispensar o medicamento errado para o leito 4. Errado assim, né? A pessoa se equivocou ali na hora de checar a prescrição. Outra coisa é a saída de um centro de distribuição para ir para uma residência. Então, precisa de profissionais para fazer esse cheque, para conferir, para estar tudo certo ali. Então, tem um leque, uma demanda grande. Tem a parte de manipulação. Olha aí, outra área, né? Uma área de manipulação. E se você é farmacêutico, se você não quer empreender, você pode trabalhar para pessoas que empreendem. Mas você pode montar o seu negócio. Por exemplo, a farmácia de manipulação. Claro que eu nem sei para que lado que vai os trâmites necessários. Mas se é isso que você quer, tem essa possibilidade, né? E para todas as áreas tem a possibilidade também da docência, né? Para você ser professor num curso de farmácia ou numa pós-graduação. A depender da área que você vai se especializar. Então, existe aí um leque importante para quem quer trabalhar, quer entrar para o mundo da farmácia. Então, pense, você vai trabalhar com várias formas de entregar ou a informação ou o produto, no caso, medicamentos. Então, um pouco do que eu sei sobre farmácia. Claro que tem experts aí da área da farmácia que podem colocar aqui embaixo as considerações que talvez eu não tenha a falar. Tudo bem?